Eu vou me permitir filosofar, viajar, vão gostar ou não vão gostar, também estou um pouco me lixando. Era difícil na década de 70, o Vitória tinha montado um time, se não o melhor da sua história, um dos melhores. E do improvável surgiu um heptacampeonato, parecia que o Vitória depois de 72 ia ganhar 3, 4, 5, porque tinha time para isso, tinha condições para isso, era muito melhor. O Bahia montou um time e foi hepta, aconteceu. Era improvável, era quase impossível dar 5 no Santa Cruz na década de 80, parecia que não ia dar, deu. O time campeão brasileiro não pareceu campeão, não deu pinta de campeão, mas se fez campeão ao longo da sua caminhada. Em 90 de novo e assim é o Bahia. O hino diz assim, é assim que se constrói a sua história. E é construída desse jeito, é construída no acreditar, no não desistir, do buscar sempre. Que todos os 11, 12, 13, 15, 16 que entram em campo na quinta-feira entendam em que foi forjada essa história. E que eles que são os responsáveis por traduzir isso em mais um momento histórico, em mais um momento emblemático desse glorioso Bahia. Em mais um momento onde eles estarão colocando o nome deles na prateleira de diferentes dos demais. Não cabe a mim, Ju, não cabe a você, Nelcio, não cabe a você, torcedor. Cabe a quem vai entrar em campo. Ao treinador que vai montar a estratégia e aos 11 que irão executar. Então eu sou daqueles que não desistem, Ju. Nunca. A não ser que não tenha jeito. A não ser que seja de fato impossível. Porque enquanto houver chance eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou querer conquistar. E eu acho que esse tem que ser o pensamento do jogador do Bahia. Hoje a palavra é para o jogador do Bahia. É para a comissão técnica do Bahia. E para vocês que pensam e decidem esse Bahia, vocês podem fazer um pouco mais. Vocês podem ir além. É possível ir além. Tá? Para vocês que vão entrar em campo, é possível ir além? Acreditem em vocês? Se vocês fizerem, a gente já falou isso hoje, Ju, no jogo aberto. Se vocês fizerem, Nelcio, tudo o que fizeram na última quarta, exceto o Ando levar o gol e transformando aquilo que criou em gols, vai ser possível ganhar o Flamengo. Vacilou. No Maracanã tomou 2x1. Vacilou na Fonte Nova, tomou 1x0. Que não vacile, Ju. Que não hesite. O futebol e o ditado é velho. A bola pune. E pune mesmo. E o Bahia foi punido por não colocar dentro da casinha tudo aquilo que criou de superioridade, de domínio, de passes, de toque de bola, de posse de bola. O Bahia precisa ser efetivo. E principalmente, Nelcio, um contundente. Quem imaginou o Bahia chegar com 14 minutos, está dando 2x0 no Atlântico Paranaense, dentro da arena, lá em Curitiba. É possível. É possível. E o Bahia já mostrou que é possível. Então, para você, jogador do Bahia, transforme em realidade o sonho de milhões de tricolores espalhados pelo Brasil.